Gustavo, diga para aqueles maricona Nós é mente blindada, com a maldade de leve O esquadrão suicida, tem um só que é o chefe Manda quem pode, obedece, quem tem memória Vida longa aos inimigos pra ver minha vitória A moto faz uso, o trecho tem que ter O choro do recalcado, lava minha Juliette É de bigode fino, vagabundo dos bom Dos comédia tudo paga, nós é preocupação De miso não lançamento, não importa se é caro É que nós curte conforto, já sofremos pra caralho Agora que nós tá bem, chupa que nós é o todo Porque depois de nós, é mó de novo É a nova dubilada, então segura o retorno PIS, que que é isso? Acho que é doença esse recalque comigo PIS, que que é isso? Acho que é doença esse recalque comigo PIS, que que é doença esse recalque comigo PIS, que que é isso? Acho que é doença esse recalque comigo É o vilado e o mano DJ Ó nós aí de novo Nós é mente blindada, com a maldade de leve Do espadrão suicida Tem um só que é o chefe, manda quem pode Obedece, quem tem memória Vida longa aos inimigos pra ver minha vitória A moto faz um zoom, o trecho tec-tec O choro do recalcado, lava minha Juliette É de bigode fino, vagabundo dos bom Dos comédia tudo paga, nós é preocupação Que nisso não lançamento, não importa se é caro É que nós curte conforto, já sofremos pra caralho Agora que nós tá bem, chupa que nós é o touro Porque depois de nós, é nós de novo É a nova dubilada, então segura o retorno PIS, que que é isso? Acho que é doença esse recalque comigo PIS, que que é isso? Acho que é doença esse recalque comigo PIS, que que é isso? Acho que é doença esse recalque comigo É humano DJ e MC Bin Laden Novamente seus loucos Tchau, 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 tchau